Um roubo a um malote ocorrido em frente a uma agência bancária no centro de patrocínio. De imediato, nós iniciamos o rastreamento, usando as viaturas do turno e também o rádio patrulhamento tático móvel. Uma guarnição tático móvel, então, deparou com um veículo tuxo de um indivíduo conhecido por praticar esse delito. Esse indivíduo, então, ele tentou evadir da guarnição policial e desacatou diversas ordens emanadas pelos agentes legalmente, que pediam incessantemente para ele descer do veículo, levantar as mãos e colocar as mãos por detrás da cabeça. E esse indivíduo, de forma brusca, ele veio a descer do veículo com a sua mão na cintura. E, diante da iminente ameaça que os policiais enfrentaram, eles, então, utilizaram da força potencialmente letal para cessar a possível agressão desse indivíduo, sendo que ele veio a ser vitimado, atingido por alguns disparos e socorrido imediatamente ao pronto-socorro, onde ele está sob os cuidados médicos. Em ato contínuo, no interior desse veículo, após ele ser liberado pela perícia, nós encontramos um tablet. Nesse tablet, continha um número na capa desse tablet de um restaurante paraense. E esse número de telefone, que estava à vista ali, à mostra, que não precisava nem desbloquear o aparelho celular, esse número era do mesmo telefone de um salão de estética que estava em frente ao local onde o veículo estava. Que tudo levava a crer, então, que os indivíduos iriam até aquele salão, até aquela residência onde funcionava o salão para fazer a partilha, então, do bem que foi roubado, cerca de 40 mil reais e mais alguns cheques. De imediato, então, nós encontramos a proprietária desse salão de estética na frente do salão, a qual nos franqueou a entrada na presença de testemunhos. E no interior desse salão, nós encontramos o outro indivíduo que participou, juntamente com a proprietária do salão e a sua irmã, além de três crianças que também estavam no local e ficaram custodiadas por uma babá. Então, foi todo o material roubado, recuperado, a moto utilizada no assalto também estava no local. Um detalhe interessante, essa mesma moto foi utilizada em um roubo aviação cidade patrocínio, com o mesmo modo desoperante, um roubo de malote, ocasião em que foram levados 8.700 reais, empresa aí do senhor prefeito municipal. E provavelmente tudo indica que são os mesmos autores que subtraíram e vinham praticando diversos roubos a malote. Então, a polícia militar enviou esforços e fez essa força-tarefa a fim de coibir esse roubo que aconteceu nesta manhã e nós obtivemos sucesso. E falar a verdade do autor que iria vitimar um policial, o estado de saúde desse autor é grave, ele está estável, mas está sob os cuidados médicos no pronto-socorro municipal. No bairro Jardim Ipiranga, ali quase esquina, com a Joaquim Coelho Mar. O indivíduo que foi vitimado, que foi atingido, ele tem extensas fichas, extensa ficha criminal, como roubos. Já o outro indivíduo, ele é oriundo da cidade de Uberlândia e nos afirmou que veio aqui cometer esse assalto, que veio aqui cometer este e outros assaltos, juntamente com esse cidadão que é conhecido ali no meio policial. Procede a informação, inclusive foi conduzido à delegacia, um roubo que ocorreu em um posto de combustíveis na entrada da cidade, de catalisadores. Ele foi conduzido, ele estava com vultosa quantia de dinheiro, porém ele não foi autuado, não cabe a nós questionar a competência ou não da autuação dele, cabe à autoridade de polícia judiciária, porém ele não foi autuado naquele roubo. E veio a cometer novo roubo, como eu disse, eles vêm cometendo uma série de roubos já na cidade de patrocínio. A nós ainda não chegou essa informação. A residência, uma é a dona do salão e a outra é a mulher do outro indivíduo que estava na casa. Então todos que estavam lá foram conduzidos, exceção às crianças, que foram deixadas custodiadas com a babá que estava no patrocínio. O suspeito a gente não informa o nome, vedado pela lei de abuso de autoridade, nós não informamos o nome de suspeito, como vocês já sabem. Mas a idade de um deles é 26 anos. O do de outro, de Uberlândia, eu ainda não posso confirmar a idade porque eu não estou lembrando de cabeça agora. A situação da vítima do roubo? Da vítima do roubo. A vítima está aqui no quartel, já foi informada, está tranquila, já sabe que os seus bens foram recuperados. Inclusive é a segunda vez que ela é vitimada, ela foi assaltada recentemente lá também na sua empresa. Nessa ocasião também a Polícia Militar conseguiu efetuar a prisão. Em segundos foi passado, houve uma coronhada na cabeça porque essa quadrilha, especialmente esse indivíduo que foi vitimado, é uma quadrilha de extrema violência que agride as suas vítimas. Revolver calibre .32 com algumas munições que também já estão sendo contabilizadas ali. Com certeza. É o que nós sempre dizemos à população, contem sempre com a sua Polícia Militar. Às vezes o crime vai ocorrer, mas nós estamos aí para dar a resposta rápida, para dar a resposta eficaz e tornar a nossa cidade um lugar ainda melhor para se viver. Música Música